Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, eu tô aqui no Rocket League e quero mostrar uma novidade aqui pra vocês. Cara, o Rocket League mudou bastante desde que a Epic, acho que ela comprou né, e comprou muito bem cara, isso é um jogo muito maneiro, eu me amarro no Rocket League, eu tenho desde que a época ele era pago, acho que eu paguei 20 reais nele, é muito bom, mas é o seguinte, quero mostrar, eu tenho o Rocket Pass cara, eu não tô ainda nessa vibe ainda aqui, eu vou tentar entrar, eu tô tentando melhorar, mas tem que conseguir aqui, pegar esses itens, eu vou ver se eu pego pra vocês pra trazer, tem o grátis, tem coisas grátis, pô, não sabia, tem grátis, eu quero grátis, por que que eu pego grátis? Eu quero grátis, grátis não tem grátis? Ah, grátis aqui ó, recolher, vou recolher aqui o negócio grátis, pera aí, recolher, recolher, como é que eu pego? Acho que eu peguei? Não, não, então tem muitas coisas aqui, o Rocket League, tem loja de itens também, você pode comprar muitas coisas, e essa semana, semana passada na verdade, teve um lançamento bem interessante, mas eu não tenho nada, não tenho nenhum dinheiro, não tenho nada, por enquanto eu não tenho nada, esse aqui ó, o anúncio lá do Batman, eles vieram com o The Dark Knight, Batman 1989, eles tem várias coisas pra você poder botar no seu carro, melhorar adesivo, tem vários itens, só que o que eu quero mostrar, ah, tem os desafios aqui, são os eventos diários aqui, mas eu quero mostrar o seguinte, olha, casual, eu quero mostrar esse aqui, modo de tempo limitado, Gotham City Rumble, vamos jogar aqui, vamos ver como é que é, tô jogando primeira vez com vocês também, e é o seguinte, eu vou conversar com vocês aqui rapidamente, galera, deixa o like, se inscreve aqui no canal, sabe por quê? Ao você assistir o vídeo, você não é inscrito automaticamente, infelizmente, você precisa clicar aí no botão aí embaixo, subscribe ou inscreva-se, é grátis, não paga nada, ajuda aqui no canal, se puder compartilhar, agradeço também, cara, eu sempre troco uma ideia com a galera, eu sempre troco uma ideia com os inscritos, comento todos os comentários aí, praticamente eu comento de todo mundo, até dos haters, às vezes eu comento, vamos que vamos, primeira jogada, vamos ver como é que isso aqui vai se sair, já deu um toquezinho pra trás, eu tô meio frio de galera, um Rocket League aqui, vocês tão vendo, opa, o que é isso? O cara deu um, é um tiro L3, congelei, fui eu congelei? Acho que fui eu, não, foi aquele cara ali que congelou, Cadê a martelada? Olha o gol, putz, a bola bateu lá dentro duas vezes, cara, não é possível, ah, putz, o cara mandou com um golpe, maneiro, cara, maneiro, deixa eu ver o que ele fez, deixa eu ver, o cara mandou muito bem ali, eu ia mandar pra dentro, Ah, acho que o cara usou um, algum poder, pô, cara, esse modo aqui achei bem maneiro, sério mesmo, achei bem maneiro mesmo, o modo, só que você vai tendo poderes aleatórios, isso é interessante também, é bom que você treina com vários, empolgante, Ué, por que que eu não puxei? Eu acho que tinha que ficar segurando, ô, golaço, meu Deus, belo chute, hein, gostei, show de bola, eu acho que tinha que ficar segurando, eu não sei como funciona ainda, mas top, pô, cara, eu achei maneiro, hein, caraca, que chutaço do maluco, muito bom, O importante é que nós descobrimos todos os poderes que a gente tem, e tentar ver como é que faz pra usar, né, olha o gol, olha o gol, olha o gol, pô, tá, muito bom, golaço, e na boa, hein, o que que é aquele poder ali, eu ganhei um poder ali, queria ver, uma rodinha ali, on fire, não foi com poder, mas fiz um golaço, bonito, gostei, mas o que que eu tenho o poder ali, da roda, ah, ah, cada vez que é gol, zero o poder de todo mundo, todo mundo sem poder por enquanto, e eu tô sem buster, além de tudo, meu Deus, acertei alguém, acho que isso é o poder, não sei o que que é o poder, o cara mandou um belo chute, alguém deu um tiro, deu tiro, alguém deu um tiro, cara, quanta gente usou o poder ao mesmo tempo, pra tentar impedir, impedir ou fazer o gol, aí eu não sei, acho que era impedir, tinha um, tipo um arpão ali, hum, na trave, alguém tirou, ainda bem, gol, gol, atiraram, uou, o próprio cara tirou, acho que tem que estar perto, né, eu não sei como é que eu uso esse poder aqui, esse aqui eu não sei do soco, que isso, o cara tirou na boa, não sei fazer o gol assim, o cara tirou, o cara tirou, a bola grudou no cara, esse daí é o imã, joga pra lá, meu filho, que isso, a bola fez uma curva, putz, no travessão de novo, uau, o gambo tamo de zero, mas foi quase, golaço, show de bola, 5x0, cara, eu gostei bastante desse modo aqui, achei muito divertido, acho que não dá pra virar, porque não dá pra virar, cara, achei muito maneiro, de quem você achou, gostou desse modo aqui, você jogaria, o que você acha, será que eles vão tirar isso aqui, pô, podia deixar direto aí o Batman, vai ser só uma colabzinha com, com Batman, show de bola, vencedor, cara, gostei bastante, se você gostou também, deixa seu like aqui, se inscrever no canal, como eu falei pra vocês, só pra você assistir, não é escrito automaticamente, agradeço a audiência, espero que tenha sido útil pra você ver, e se você gostou desse modo de jogo, cara, você é o menu principal, vem aqui no Rocket League jogar, pode ser por tempo determinado, pode ser que ele acabe esse modo de jogo aqui, agradeço a sua audiência, um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, se inscreve, valeu, fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti